O trem da chuveira Galera, tem um bar O trem da bar O trem da chuveira Ei Pepe, escutando o trem da alegria Falando o ato Temos filmado Escrito Atch Temos Ficulado Temos grátis Tem aquele barbadão Aquele barbadão estressador Chegando no barcão No restaurante Fica até abrindo aquele cachorro E na mudança Não vai, não vai, não vai, não vai.